Estou de romance novo Sei que devo estar errado, mas eu vou ficar na minha Não resisto a tentação desta bonita gatinha O namoro escondido é um rabo de foguete Se alguém ficar sabendo vai puxar o meu tapete O meu sogro é muito bravo e não larga de um burrete Vê se o velho desconfiar, nós dois entra no cacete O namoro tá gostoso, mas ninguém pode saber Se alguém ficar sabendo é ruim pra mim e pra você A minha mulher é brava, sabe lutar karatê Se ela ficar sabendo vai ter briga pra valer Tudo está dando certinho para mim e para ela Nosso caso é igual um romance de novela Sei que meu pecado é grande, mas eu pago em parcela Eu faço amor com a cunhada, peço perdão na capela